O aumento de Três Lagoas está crescendo e com isso surgem muitas vagas de emprego. Só no primeiro semestre deste ano, 351 novas oportunidades foram abertas aqui em Três Lagoas. Mas a dificuldade em preencher essas vagas tem sido um desafio. A Casa do Trabalhador oferece mais de 150 vagas por dia, principalmente para serviços ligados às grandes indústrias. Mas será que o salário está espantando os candidatos? Acompanhe a reportagem. O comércio de Três Lagoas, incluindo supermercados, enfrenta uma situação contraditória. Enquanto o setor se expande e novas vagas de emprego são criadas, a dificuldade para preencher essas posições tem se tornado um desafio crescente. Mesmo com oferta abundante de oportunidades, muitas vagas permanecem abertas, aguardando candidatos. A Casa do Trabalhador, principal órgão de intermediação de empregos na cidade, tem ofertado diariamente mais de 150 vagas em diversas áreas. O destaque vai para o setor de serviços, principalmente para as empresas prestadoras de serviços, as grandes indústrias, como as do setor de celulose, além de muitas vagas voltadas para atender a crescente demanda do setor florestal. Somente no primeiro semestre deste ano, 351 novas vagas foram criadas no comércio de Três Lagoas. Este é um setor que vive um bom momento com muitas oportunidades de emprego. Entretanto, o comércio tem enfrentado dificuldades para a contratação de trabalhadores. Esse crescimento é impulsionado pela industrialização da cidade e pela presença de inúmeras empresas prestadoras de serviços, que refletem diretamente na abertura de vagas no comércio local. Apesar do bom momento da oferta de empregos, a maior dificuldade tem sido preencher essas vagas. Muitos candidatos têm evitado trabalhar no comércio devido ao salário considerado baixo por parte da população. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o salário do comércio é atualmente de R$ 1.670,00, o que ainda é superior ao oferecido por supermercados. Nós fizemos uma convenção coletiva no ano passado, finalizamos esse ano, e a nossa base de salário, salário comercial, ficou em R$ 1.670,00. Isso foi na nossa convenção coletiva. Nesse ano, se não me engano foi mês passado, mês atrasado, os supermercados de Mato Grosso do Sul fizeram uma convenção estipulando o salário base para o supermercado em R$ 1.650,00. Portanto, R$ 20,00 a menos do que o salário de Translagosso. Estou falando por Translagosso, não por outra cidade. Então, eu vejo que se no comércio você tem um salário base de R$ 1.670,00 no supermercado, eles falam que é R$ 1.650,00, cria aí uma discrepância, mesmo porque os supermercados são nossos representados. Então, o salário base do supermercado em Tralagosso tem que ser R$ 1.670,00 também. Agora, o grande problema que nós temos em Tralagosso é uma cidade industrializada com muita prestação de serviço e isso faz com que aquelas pessoas que vêm procurar trabalho, procurar serviço, eles querem uma remuneração maior. Então, isso prejudica muito o comércio. Não é só supermercado, Ana. Nós temos magazine, nós temos lojas pequenas, que as pessoas vêm procurar um emprego, mas elas querem uma remuneração um pouquinho melhor e isso está dificultando. E Tralagosso é uma cidade que nós sabemos perfeitamente que a mão de obra qualificada é difícil. Nós temos disponibilização de mão de obra através do SENAC, através do SEBRAE, através dos nossos sindicatos, entendeu? Através de um punhado de instituições, né? Mas, infelizmente, a mão de obra aqui é carente. Eu não sei dizer o porquê. Se a pessoa não gosta de trabalhar ou se ela acha que não precisa trabalhar ou se realmente nós temos poucos pretendentes que querem entrar no mercado de trabalho. Mas é isso que acontece. Essa diferença salarial faz com que supermercados também encontrem dificuldades na contratação de trabalhadores, mesmo realizando mutirões na Casa do Trabalhador para tentar atrair mão de obra, como destaca Cleonice Fontoura da Casa do Trabalhador. Nós temos também aqui na Casa do Trabalhador as funções do comércio dos supermercados, que são uma rotatividade, então nós estamos com dificuldade de preencher também. Essa situação evidencia um dilema importante, não apenas para o comércio, mas também para os demais segmentos, inclusive para a indústria. O crescimento econômico e a oferta de empregos precisam ser acompanhados por melhores condições salariais e de trabalho para atrair e reter profissionais, garantindo que o desenvolvimento de Três Lagoas continue de forma sustentável. Aumentou o número de trabalhadores aqui na cidade, aumenta o giro no comércio, o giro econômico lá no comércio. Então, a gente, como teve na época da instalação das empresas, nós tivemos aqui, a Três Lagoa foi tomada por pessoas de fora, trabalhadores de fora. Mas agora nós estamos aí oferecendo esse monte de vagas, essa grande quantidade e nós não temos trabalhadores, candidatos para ocupar essas vagas. Nós temos, nós cremos que nós temos, mas eles não chegam até aqui porque não tem incentivo, ou seja, o salário é baixo, vai ficar alojado, os benefícios são poucos e sem atração.